Senhor presidente, demais colegas deputados, olha, eu só quero comentar aqui a respeito desse PL que foi retirado de pauta, a respeito do aumento de tarifas nos cartórios. Eu concordo com a fala do deputado Galo que o veículo de comunicação não tem direito nenhum de se intrometer, né, ou até de tentar aqui colocar um parlamentar numa situação ruim quanto a votação de um projeto de lei. Também ouvi o deputado Tião dizendo que tem vários cartórios, em torno de 200 cartórios no interior, que não conseguem se manter porque não tem muito movimento. Agora, eu sou totalmente contra o aumento de qualquer tarifa em cartório. As tarifas já são abusivas, nós não podemos sangrar mais o povo com tarifas. Agora, e outra, se a gente vai aumentar para ajustar os pequenos cartórios, mas não é só para eles, os grandes também vão receber a mais. E toda a população paranense vai pagar a mais. Lembrando que os donos de cartórios são os que mais ganham no Brasil. Isso saiu numa pesquisa aí há pouco tempo. As pessoas que mais ganham dinheiro no nosso país são donos de cartório. Então, eles têm aí sobra de dinheiro. Eu acho que não temos que aumentar taxa nenhuma de cartório. Ao contrário, tem que reduzir taxas de cartório. Ainda mais, presidente, durante essa pandemia, onde o governo, nós parlamentares, temos feito de tudo para tentar diminuir tarifas ou para não cobrar tarifas nesse período. Agora vem um PL para aumentar tarifa. Isso, no mínimo, é falta de bom senso. Eu sou totalmente contra aumentar tarifa de cartório. Lembrando que o Brasil é um dos países que mais cobra taxa de cartório em relação ao resto do mundo. Então, para mim, é totalmente fora de questão apoiar ou aumentar taxa de cartório. Os deputados são eleitos para defender o povo, a grande maioria, e não a pequena minoria. É isso que eu tinha muito a dizer. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos.